Olá Paris! Bom, acabei de sair do meu hostel Depois de uma noite super mal dormida No pior hostel de Paris Estou pronto para mostrar O que eu consigo fazer E o que eu consigo viver em Paris Em apenas um dia Ou seja, não siga essas dicas Porque não são boas Apenas assista o vídeo Claro que vamos começar esse tour Pela Torre Eiffel Por que não? Eu já olhei no Google Maps E estou apenas 50 minutos Caminhando na Torre Eiffel Então como o dia está lindo Eu vou andando Já vou fazer o exercício do dia E lá está o ponto turístico Mais famoso de Paris Eu vou te dizer que É mais alto do que parece ser Por alguma razão Eu acho que tem vários andanhos Na torre Parece que está sendo reformada Na real eu não sei o que está acontecendo aqui Eu nunca vi isso aqui Eu já vim aqui na Torre Eiffel Alguns anos atrás E não tinham todos esses ferros a mais Porque a torre já é de ferro, né? Pelo jeito teve um evento aqui Ou vai ter um evento Que está cheio de cercas de ferro E holofotes como esses aqui atrás Que de certo esses holofotes São ligados à noite Em direção para a torre E ela deve ficar colorida Deve ser isso Esse jardim aqui do parque Da Torre Eiffel é muito bonito Esse lado da frente da torre Tem um jardim Um parque E do outro lado É onde eu vou agora Como sempre Quando eu venho aqui Eu nunca subo na torre Sei lá Só de olhar aqui de baixo Já está bom Mas para quem estiver interessado É em torno de 20 euros Para subir até o topo E tem a parte do meio Que eu acho que é 15 Quanto mais alto eu subir Mais caro fica E é claro que o carrossel Não ia poder faltar em Paris Tradicional carrossel Olha o tamanho desse barco E agora eu estou caminhando Para outra área Que é mais ou menos Uns 100 metros para frente E de lá dá para ver muito bem A Torre Eiffel Uma vista Na verdade todo mundo vai lá Só para tirar fotos Da torre Eiffel Essa parte Que eu achava Que eu ia conseguir ver A torre lá de cima Não está podendo entrar Porque estão reformando Alguma outra coisa ali Incrível Está cheio de reforma Aqui em Paris Vários lugares Estão reformando E não pode entrar Em volta da Torre Eiffel Também Cheio de reformas Bom Espero que essas reformas Deixem o lugar mais bonito Sendo assim Não vou ficar tão bravo Aproveitar que eu já estou aqui O próximo Atrativo turístico agora É o Arco do Triunfo Daqui até o Arco do Triunfo Não dá nem 15 minutos andando Então esse é o próximo lugar O que que fizeram com o Arco do Triunfo Pode ser que seja uma arte Alguma coisa assim Mas o negócio é que O Arco do Triunfo Está completamente diferente Espere e verá Parece que embrulharam O Arco do Triunfo Num papel de presente Sei lá Isso sim deve ser Uma reforma Outra reforma em Paris Meus amigos Eu nunca vi nada como isso Embrulharam completamente O Arco do Triunfo Num pano de veludo Mas eu vou te falar Que mesmo assim A galera não para de tirar foto Assim como eu O lugar não deixa de ser Super turístico Não é porque está embrulhado Com um pano de veludo Que ninguém vai vir aqui ver E essa avenida Da frente do Arco do Triunfo É a famosa Chandelizé Onde estão as lojas Famosas e mais caras Aqui de Paris Eu comprei uma garrafa de água E me custou Exatamente 4 euros Tem noção disso? E agora se eu continuar reto Nessa avenida Eu vou chegar Num parque gigantesco Que eu esqueci o nome Mas vou dizer mais pra frente E depois desse parque Temos o Museu do Louvre O tão famoso Museu do Louvre Onde tem o quadro da Mona Lisa Parei pra descansar um pouco Porque eu já andei Praticamente uns Sei lá 4 quilômetros Mas compensa Compensa Aqui é lindo demais Eu estou num parque Que chama Jardin de Tulleri Mais um pouquinho Ando depois desse parque Eu chego no Museu do Louvre Vocês viram isso que eu vi? Tem um bode ali Uma praça no meio de Paris Tem um bode E o filhote do bode E aqui estamos chegando no Louvre O museu mais famoso do mundo Bom, como eu já entrei no Louvre Alguns anos atrás E já vi a Mona Lisa Hoje eu não vou entrar não O dia tá tão lindo aqui fora Entrar no museu Hoje não é dia de museu pra mim Essa catedral tá muito bonita Parece a catedral de Notre Dame Mas não é A catedral de Notre Dame Tá fechada Tá interditada Porque aconteceu um incêndio Esse prédio com esse design Muito doido É um museu O negócio é que Arte não se discute Não entendi nada Aquilo, mas É arte Não entendi nada Não entendi nada Esse quadro é incrível Ele tem dimensões 3D Depende de onde olha Ah, dê Amém. Bom, pra acabar o tour com chave de ouro, eu tô indo fazendo uma longa caminhada, de uma hora mais ou menos, até chegar no cemitério mais famoso do mundo. É o mais famoso do mundo porque tem muitas pessoas famosas enterradas nesse cemitério. Se chama Cemitérier du Père Lachaise. Então por esse cemitério tem muitas pessoas famosas enterradas lá, é mais um ponto turístico aqui de Paris. Tô apertando o passo aqui porque o cemitério fecha às 6h e já deve ser umas 4h30 agora. Como tudo aqui em Paris tá em reforma, até a entrada do cemitério tá em reforma, tá tendo que entrar a entrada do fundo do cemitério. E aqui estou eu chegando agora. Tem até um mapa com o nome das pessoas famosas que estão enterradas aqui, pra poder achar onde eles estão enterrados. Bom, eu olhei aqui que o Jim Morrison tá enterrado aqui, então vamos lá ver. E aquele foi o túmulo do Jim Morrison. Bem simples, mas foi isso. Ele morreu aqui em Paris e foi enterrado em Paris. Outras pessoas famosas enterradas aqui são o Frederic Chopin e também a Edith Piaf. Mas eu não tô conseguindo achar o túmulo dela, vou ter que pedir informação em francês. Aqui então, eu vou ter que pedir informação no dia de Paris. Eu encontrei um senhor muito gente boa aqui. que eu acho que ele vem aqui todo dia porque ele sabe o túmulo ele sabe o túmulo de todas as pessoas aqui e o que elas fizeram quando elas foram vivas bom ele me explicou que o túmulo dela é pra lá e tá atrás do túmulo do Henri Salvador acredita que isso é um túmulo incrível aquele foi o túmulo da Edith Piaf grande cantora deixa eu ir embora antes que fecha o cemitério e eu fico preso aqui dentro de todos os lugares que eu fui aqui em Paris hoje o cemitério foi o único que eu não conhecia assim não achei nada demais agora pra voltar vou voltar de metrô pro hostel porque eu estou muito cansado andei milhares de quilômetros e eu vou pegar o metrô e eu vou pegar o que eu não conhecia e eu vou pegar o que eu não conhecia e eu vou pegar o que eu conhecia e eu vou pegar o que eu conhecia